O que é a sala de leitura? Eu queria, nessa oportunidade, chamar a atenção dos espectadores aqui do canal para um fato que me deixou profundamente chocado e que aconteceu ao longo da semana passada. Eu recebi áudios e imagens de alimentos vencidos que foram entregues ao povo pobre do município de Autos, às populações carentes da periferia, que são pais e mães de alunos nas escolas da rede pública municipal. Por conta da pandemia, os alimentos da merenda escolar devem ser destinados por decreto aos pais de alunos. E a prefeitura mandou alimento vencido no mês de março, já no fim do mês de março, quase chegando ao mês de abril, entregou alimentos do dia 29 de janeiro, com vencimento no dia 29 de janeiro. Ou seja, com quase três meses de vencido e esses alimentos seriam servidos às crianças? É o questionamento que fazem as mães que aparecem nesse áudio, não são identificadas, mas estão relacionando as suas críticas, relacionando a sua indignação com relação ao comportamento da municipalidade autuense. E fazendo uma comparação com o que acontece bem aqui pertinho, na prefeitura de Terezina, onde o prefeito Firmino Filho, segundo elas, tem atribuído alimentos de melhor qualidade para os pais de alunos das escolas da rede pública na capital. Vamos aos alunos, e confira também imagens dos alimentos. O kit alimentação que estão dando aí nas creches. Lá em Terezina é um saco de arroz, um saco daquele de cinco, de fardo de arroz que vem com cinco pacotes, é um saco daquele ali, cheio de alimentos. Aí aqui a diretora faz a gente perder o tempo da pessoa para ir nessas escolas, pegar bem essa esmola, isso aí é esmola. Porque eu tenho certeza que a merenda da escola toda não dá esse farezinho, não. Porque essas crianças, quando essas crianças começaram a estudar, esse biscoito já estava vencido, que venceu foi no comecinho do ano. Vinte e nove anos foi. Ave Maria, uma coisa dessa é... quer dizer que essa merenda já veio, já vencida, foi? Vinte e nove anos foi. Pô, o que venceu aqui no dia, vinte e nove de janeiro. As aulas ainda não tinham nem começado ainda. A vergonha mesmo, moleque. O Firmino bem, falou bem, eu... Pegou e botou bem no TV Piauí, anunciando direto. A partir de terça-feira, todas as escolas têm por obrigação de entregar uma cesta básica por cada criança da escola. Não botei na boca, não. Aí lá em Teresina até botaram lá, as fotos lá. Uma cesta, é uma cesta com arroz, feijão, macarrão, sardinha, óleo, açúcar, café, tudo, tudo. Uma cesta, sim, uma cesta daquela licendária de manter uma criança durante um mês. Será que isso aqui é... Quer dizer que eles dão esse pacote de leite com esse cusco e rei da massa mais ruim, com essa bolacha reta também da massa paragueixa. Eu sou pobre, mas não compro a porcaria dessa. Aí quer dizer que isso aí é a merenda do mês, é da criança. Por isso que as crianças chegam morrendo de fome em casa. As merendas boas, elas levaram tudinho na casa delas. Mulher, isso é vergonha, mulher. Eu não tinha com elas nem de entregar. Não tinha com elas nem de entregar. Só assim eu não me dou o meu trabalho... Não me dou o trabalho de perder um dia de serviço lá em Teresina pra mim na escola da outra, sexta-feira, pegar essa irmola bem aí. Pois é, pessoal. O que vocês acabaram de ver e de ouvir nos enche também de profunda indignação. Mas, acima de tudo, de tristeza. Por quê? Porque a história do poder não muda em nosso país, em nossa região e em nosso município. Esse material será encaminhado ao Ministério Público do Estado, aqui no município, à Promotoria de Justiça, para que providências sejam adotadas. Não é apenas repor os alimentos, mas é pagar judicialmente. A pena que a lei determinar pelo crime cometido de entregar alimentos vencidos, comprometendo, assim, a saúde pública da nossa população, principalmente num período como esse em que estamos vivenciando uma pandemia. Se você gostou, deixa o seu gostei, se inscreve no nosso canal e ative as notificações do sino. E vamos esperar que o Ministério Público adote as providências necessárias. É Tony Rodrigues, Além da Notícia.